Termina na próxima sexta-feira, dia 29, o prazo para o envio da Declaração de Imposto de Renda. Em todo o país, mais de 16 milhões de contribuintes já apresentaram o documento à Receita Federal. Aqui no Estado, mais de 1 milhão e 200 mil declarações foram entregues até o final desta tarde. Todo o processo é feito via internet por meio do programa Receita Net, disponível no site da Receita Federal. Na reta final, é bom ficar atento para não cometer erros na hora de fazer o preenchimento. Com a proximidade do fim do prazo para a Declaração de Renda da pessoa física, quem ainda não acertou as contas com o leão, está correndo atrás do prejuízo. Desta vez me atrapalhei um pouco, até por problema de saúde, por isso que estou chegando lá no finalzinho, estou meio apavorado até. O aposentado está entre os 2 milhões de gaúchos que devem declarar o imposto. Até o fim da manhã de hoje, foram entregues mais de 1 milhão e 200 mil declarações. Precisa declarar quem tem rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.123,91. Para facilitar o processo, o contribuinte deve estar com todos os documentos necessários em mãos. São eles, informe de rendimentos entregue pela empresa e pelo banco, recibo em notas fiscais de despesas médicas, o que não inclui remédios, e documentos que comprovem alteração patrimonial, em caso de compra ou venda de imóveis. Só neste escritório de contabilidade, localizado na zona norte da capital, já foram feitas cerca de 300 declarações desde o março. Para quem declara por conta própria, a atenção deve ser redobrada. Os erros mais curtos são voltados ao cálculo do imposto. Então, tanto na despesa quanto na receita. Então, na receita pode acontecer a omissão de alguma fonte pagadora, que às vezes é comum, principalmente se tem dependente, se utiliza das despesas do dependente e acaba se esquecendo ou omitindo a fonte pagadora, o rendimento do dependente. Mas se você já declarou e percebeu que cometeu algum erro, não se preocupe. Afinal, o processo na internet tem lá suas facilidades. A partir do momento que ele entrega a declaração, ele acessando o site da receita, através do portal ICAC, ele vai poder acompanhar todo o processamento da declaração e identificar alguma eventual inconsistência antes que ele venha a ser notificado pela Receita Federal. Isso vai permitir que ele, espontaneamente, faça a regularização e evite uma autuação no futuro. Para corrigir informações, é preciso acessar o link Extrato da Declaração. E lembre-se, a multa para quem não entregar a declaração do Imposto de Renda até a sexta-feira varia de R$ 165,74 até 20% do imposto devido.